Olá, tudo bem? Paz e amor para todo mundo. O que foi? Tá falando mal de mim, tá falando mal de mim sim, que eu percebi. Ah, não tem nada a ver não. Pode falar mal de mim. Fala bem, fala mal. Fala de mim. Eu sou o Diácono Reinaldo Martins, o pai de Deus, tá bom? Porque eu falo esse ditado, fala bem, fala mal, ah, 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 fala de mim. Porque muitas das vezes, hoje em dia, no dia que nós estamos, existem pessoas que muitas das vezes querem te desanimar com palavras ao contrário, palavras esquisitas, te caluniando, te xingando, fala que você não vai conseguir, fala que você não vai em lugar nenhum, inventa muitas coisas contra você, xinga você de vários nomes, é crente mesmo, muitas das vezes que estou com a briga na mão, que diz que é crente, mas não tem nada de crente, não conhece a Deus, não conhece a palavra, porque o crente de verdade, ele conhece a Deus, ele conhece a palavra, ele jamais vai olhar para a cara daquele outro crente e vai desanimar ele, porque sabe que ele está ali pregando a palavra do Senhor, está fazendo ali a obra do Senhor. Mas não devemos olhar para esse tipo de pessoa, porque a boca dele, a língua dele, é uma boca que perece, é boca que vai dar bicho, é um maligo que vai dar bicho, que daqui a pouco está morrendo, mas o que vai prevalecer é a boca do Senhor, porque a boca dele é eterna, e vive e reina para todos sempre, essa boca que é do meu Deus, e o teu Deus falou que você vai chegar lá, falou que você e eu vamos vencer. Deus tem um propósito muito grande na tua vida e na minha vida, então não deixa se levar por palavras ou contrárias de pessoas que muitas vezes não são raciocínios de Deus, são teus raciocínios do diabo, fala aquilo que o inimigo mandou falar para tentar te entender, desanimar. Diz em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 125, primeiro, que os que confiam no Senhor, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todos sempre. Não se abalam com palavras ou contrárias, nem com aquele que se levanta contra você, para tentar te desanimar, ou te apontar. É, não esqueça a cabeça não, entrega tudo na mão do Senhor, seja como o monte de Sião, que vai bater ali os ventos, aquela tempestade forte, bate naquele monte, e o monte não vai se abalar. É, porque está firmado naquele lugar ali. Então, que você, meu irmão, você mesma, vai estar firmado em Jesus Cristo, porque é um monte de Sião, que não pode ser abalado. Se você estiver firme em Jesus Cristo, você vai vencer toda a luta, todas as dificuldades, todas as palavras, ao contrário que o inimigo usa, alguém para tentar te desanimar. Olha para o alto, porque do alto, vem a tua vitória, do alto, vem a tua benção, e a tua benção, quem pode te dar, não é o homem aqui na terra, é Jesus Cristo, que te garante a vitória, tá bom? Fala bem, fala mal. Hummm